Nas mãos do seu aeronildo, as marcas dos mais de 25 anos trabalhando com juta e malva. Apesar das quase três décadas, foi na safra de 2021 que ele recebeu, em dia, os pagamentos da subvenção, repassados pelo governo do estado. É uma alavancada que dá na nossa renda familiar. Então, é com muita alegria que a gente recebe hoje esse incentivo do governo em nossas comunidades. Desde 2019, o governo do Amazonas paga aos produtores as subvenções que estavam atrasadas há cinco anos. O repasse da atual safra foi no valor de quase três milhões de reais para 12 municípios como Manacapuru e Anori. Mas o planejamento para o ano que vem é ultrapassar esse valor, além de doar mais sementes. Nós estamos dando condições de produção, porque nós estamos entregando semente. Hoje nós entregamos 10 toneladas de semente de juta e nós estamos trabalhando em parceria com a Universidade Federal do Amazonas para entregar também semente de malva. A nossa ideia é que ano que vem a gente já possa fazer isso na safra de 2022. Todos esses anos tem acontecido, além da atualização desse pagamento, tem acontecido aumento, um reajuste com certeza significativo, aumentando aí cinco centavos por quilo a cada ano. Então, ano que vem também já tem esse compromisso do governador em que ele tem cumprido desde 2019. O governo ofertou mais de R$ 260 mil em crédito rural e cartões de produtores também foram distribuídos. Eles garantem benefícios como desconto na aquisição de insumos e maquinários. Tenho certeza que, tendo a carteira, os produtores vão ser beneficiados com subsídio. Vários benefícios, como o da luz, que a gente mora no interior. Hoje nós temos um benefício de cadrasto, então isso é uma garantia. Os criadores de gado em Manacapuru, que foram afetados pela cheia histórica, receberam um suplemento para reequilibrar a nutrição dos animais, evitando prejuízos econômicos e ambientais. Foram entregues o sal mineral, o farelo de soja, quase R$ 3 mil para os pequenos pecuaristas de até 25 cabeças. Esses pecuaristas foram muito atingidos aqui em Manacapuru pela maior enchente da história do Amazonas. Já a classe dos pescadores pôde realizar o recadastramento junto à Secretaria de Pesca e Aquicultura, órgão ligado ao governo federal. Dessa forma, aproximadamente 10 mil pessoas foram atendidas, garantindo benefícios como o seguro-defeso e a aposentadoria. Os investimentos no setor primário não foram os únicos anunciados pelo governador. Wilson Lima também afirmou que o Estado vai pagar a carteira de habilitação e cursos de mototaxistas, bem como motofretistas, para os trabalhadores que não têm como arcar com essas regularizações. E que até dezembro deste ano, 10 mil coletes e capacetes vão ser distribuídos para a classe em todo o Estado. Isso representa para nós o quanto o governo do Estado do Amazonas se importa com a classe. Porque nem todos têm coragem ou capacidade de fazer o que ele teve. Porque um colete novo é 300 reais. Nós vamos ficar livres de comprar um colete e de comprar capacetes novos. Lucas Vinícius para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas. Lucas Vinícius para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas. Lucas Vinícius para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.